Música Ora, boas pessoal, tudo bem? Daqui Fauna Game e estamos para mais um episódio Desta vez, é na torre, nas metines de 70 Que iremos fazer o Vetsui por hoje É verdade, maldinha Vamos aqui começar com algumas metines E antes de mais, vou tirar aqui isto tudo Para não me agar ainda mais Porque já tentei gravar e deu bosta E a sala, está uma peixota Bem malta, para começar, comecei o evento Albuin Dei as metines de estarem com o formato de uma abóbora E... ok, recebi uma mensagem E nessas metines, sem estes pequenos bosses Não são bosses, são mobs chatos Que não nos dão nada, só nos estão aqui para atrapalhar Irrita bastante Irrita de uma maneira mesmo, uau Também sai aqui, como vocês viram, as sementes Umas sementes de abóbora que deu um capa de escapo e já me deu um pod e 30 podes verdes De resto, não sei Os 55kk já estão cá feitos Já dropei uma hora da espada também Portanto, comecei bem aqui os dropes da torre Só para ter noção, estes 455kk que fiz antes de vir para a torre Foi também com o iver destes que dropei numa metine de 70 na terra do fogo Isto é que é Ai ai Que os lugares estão... já, deixa-me seguir Estes nós são bastante chatos Mesmo bastante chatos Estes chamam-se Jaysa, os de 75 Os de 65, chamam-se Gigsaw Eu digo Gigsaw porque o nick é mesmo igualzinho ao do Gigsaw Portanto, não sei se é assim que se diz, se não se diz Quem anda nas metines de 65, pode confirmar-me isso Portanto, também dropam-se estas abóboras de lanterna Para esse temos que juntar, cada reino tem que juntar mais de 600.000 ou uma coisa assim qualquer E depois quando o evento acabar iremos receber prémios, acho que é das pessoas do reino Não percebi muito bem Ou então poderemos receber um sexto de doces Mas temos que estar no rank 5 Quando vais entregar as abóboras Eu já fiz estas 116 desde que estou aqui Estou aqui no spot das 70, mais ou menos desde as... Mais ou menos desde as 10 da manhã, não 20 para as 10 da manhã São agora 10 e 5, portanto, não está mal Mais, isto aqui é um bom spot para fazer vascas Estou a fazer boas vascas Deixa-me só cá ver o que é que vai sair Também estou um bocado atento aqui ao minimapa Porque quando eu estava a gravar, de repente, veio-me os mobs todos E eu fiquei, ok Olha, Arte de Sunji Para a Nobuquer, nada mal, nada mal Isto sim é que são drops de jeito Vamos apanhar aqui, isto é para a Nobuquer a seguir Estão a ver, olhem por estes mobs aqui Estes mobs são bastante chatos A meu ver São mesmo bastante chatos E é o que mais me irrita aqui na torre É, não sei arrumar uma sala de jeito Ou então quando eu arrumo, vem sempre mobs Sempre mobs Ah, já cansa, já cansa Olha aqui os mobs todos a aparecer E sei que eu estou a ver, estão a ver mobs Pronto, olha, eu estou, por exemplo, ali Como vou ver o rato, olha ali Jigsaw, pronto, Jigsaw, um coisa assim qualquer É mais ou menos, é tipo aquele nome, pronto Que aquele mob, por acaso, veio das metings de 65 Ainda estão estes O que é que me saiu? Estão a ver-lhe só os drops Muitos drops O primeiro que eu vou fazer é isto Vamos cá ver Isto mesmo Agora, tendo este evento ativado A meu ver, não vale a pena vir para aqui Mais ou menos Estes mobs são muito chatos E depois, por exemplo, aqueles mobs estão ao fundo De repente, vêm Vêm para aqui Não sei São um bocado chatos Perder este bocadinho de tempo E tudo mais Ok, pronto, mais um SMS Pronto Agora escrevo em hashtag Nobook SMS Pronto Porque eu tenho certeza que é ela Mais, por exemplo, aqui dropei mais uma semente Emboscar, seta do fogo Ajuda a remover o efeito Dois programinhos fechados Desculpem este pequeno egg Mas, pronto, não faz mal Faz mal, mas não faz mal Pronto Agora, deixe-me só passar aqui as vascas Porque a menina Nobook Eu fiz Acabei a missão das vascas a ela E vim para aqui Para aqui e para a torre Já estou com o inventário cheio Ah, calma Abri aqui umas sementes Se eu me sumo de romã Pronto, são outras coisas que poderão sair Estes aqui são podes que eu não quero Mais Eu os drops, por exemplo, campinhas e tudo mais Só vou-me apanhar no fim Quando tiver quase fumo, coisa assim do género Porque tenho bastante bicho Aqui dentro, por assim dizer Bicho que me vai dar bastante ango Desculpem aqui estar a fazer isto E estar este pequeno vague Malta, mas tem que ser Tem que me organizar Se este é um vídeo Tenho que fazer as coisas da minha maneira E acabou Vamos ficar a ver aqui Ah, outra grande novidade aqui no Nobook Finalmente, malta Ajuda Ajuda E já está a G1 Empolgante Está sendo bem divertido Tem muita coisa legal Finalmente, malta Finalmente G1 Está-me a dar quase 39% De ajuda De críticos Isto é bastante bom Ah E pronto Não tenho mais nada a referir Acho que vou ficar Por aqui Quando acabar esta meting Estão a ver Mais um modo destes chatos Deixa-me só fazer isto Que a bufa acabou Trouxe mais uma Durei de voltar para a meting Nada de mais Rápido Fácil E eficaz E pronto Como estão a ver Vivo do pet jovem Sunji Uma hora da espada Que não ficou gravado Mas estava aí na xamã E estão aqui as abóboras Eu tinha 117 mais ou menos Quanto no server display E agora 134 E ainda não acabou Portanto Espero que tenham gostado deste episódio Se gostaram Metam like E se subscrevam no canal Comentem Comentem o que é que Gostariam que eu fizesse Dicas sobre o chat Por exemplo Itens para comprar Para apostar No Sura E na xamã Coisas Desse género Por exemplo Agora saiam Pots Façam isso Malta Que eu oiço toda a gente Portanto Fica aqui Mais um display No canal E desta vez Na torre Vamos tentar aqui chegar A uma nova meta Uma nova meta Pronto Vamos tentar chegar aos 20 likes Neste episódio Bora lá maltinhas Chegar aos 20 likes Só mesmo Para ter aquele apoio vosso Que normalmente tenho 15 Entre 10 a 15 Portanto Vou ser um bocadinho ganancioso E vou querer chegar aos 20 likes Será que conseguimos? Portanto malta Mais uma vez Vou-me despedir Daqui Foi na game Daqui foi no book A nível 61 Isso irá sair para outro Através de Spey Até uma próxima E fui! Voltei pessoal Bem malta Eu agora Acabei de sair da torre E vou-vos mostrar aqui Os drops Que fiz O que me rendeu Estar na torre Quase 3 horas Mas Antes de mais Aqueles mobs Que eu estava a dizer Que eram useless Afinal Não são assim Tão useless Como eu pensava Dropa esta skin Para a arma Deixa-me mostrar Está aqui Vamos ir na motosserra Para 24 horas Pronto Fiquei impressionado Porque estava num canto A matá-los Quando estava a pôr os drops No chão E... Dropei Fiquei contente Sai neste formato Um vulture skin De arma Clicas no botão Do rato direito E dá-te a opção De qual a skin A skin Que tu queres Dropei esta A panha do chão Pensei que era negociável Mas afinal não é Ver se tropeu uma Paranobu Para ver como é que fica Em campinha Ou em veque Mas talvez em campinha Também Juntei aqui umas sementes de abóbora Vou abrir aqui As seis Mais uma abóbora Abóbora Capa de escape Podes roxos E mais uma abóbora Foi tudo Chata Esta parte Pronto Também juntei aqui Estas abóboras todas 415 Só na torre É verdade Maltinho 415 abóboras Mas antes de mais Aqueles mobs afinal Valem a pena matar Matei muitos E só apanhei estes dois Mas compensou Vá Também apanhei lá Um jeito da torre Pronto Que faço quatro Cinco metinas de seguida Depois encosto-me ao canto Onde estava a bufa A chama Nobuco Durante o episodio E ao mesmo tempo Estou a matá-los Como se fosse um boss Por exemplo Estou a mandar os drops Para o chão E ao mesmo tempo Estou a matá-los Dar-me buffs E tudo mais Pode ser uma dica Que estou a dar Para quem for para a torre farmar E agora Vamos mostrar aqui os drops Está dividido Deste lado São os drops Do lado esquerdo Onde está a pedra da alma São os drops Que serão guardados E deste lado A direita Serão os livros Para vender Então dropei Dois vivos Do pet jovem Então vai-me Render Sem capa a capa Depois Dois pergaminhos Duas horas de espada Está aqui E aqui Aqui E aqui Um guarda do ataque espiritual Isto deve ser para as novas habilidades A 7ª e a 8ª Portanto Não sei se Vou guardar e depois ver o preço delas Remover o efeito Que é para guardar e cor forte Deve estar aqui Mas não faz mal Aqui tenho Benção Armaduras Receios Artes da guerra E uma alma Sem contar que também já vi Receio Armadura e espiral E também Mutação 2 Na qual está M3 Portanto malta Isto foram os drops da torre Espero que tenham gostado deste episódio Se gostaram deixem o like Comentem no vídeo Passem na nossa página de facebook Até uma próxima E fui Voltei pessoal Espera aí Espera aí malta Voltei Esquecimos outra coisa Também fiz aproximadamente 100 vascas 45 vascas Na Shaman E também No Surak Também vim aqui com Mais ou menos Meu inventário Também Isto era só uma parte Também esqueci-me depois Gostando de falar Portanto vá Fica bem malta Até para a semana Daqui falo Nagami Tchau